O jornalista Aristides Quito, da Rádio Nacional de Angola, e o repórter fotográfico Santos Pedro, das edições de novembro, vencedores do Prêmio SADEC de Jornalismo 2020, receberam na terça-feira em Luanda os seus prêmios. O jornalista da Rádio Nacional de Angola, Aristides Quito, obteve o primeiro lugar na categoria de rádio, enquanto Santos Pedro, das edições de novembro, alcançou o segundo lugar na classe de fotografia, sendo que os dois profissionais arrecadaram o equivalente em Kwanza, 2.500 dólares e 1.000 dólares norte-americano, respectivamente, além de certificado de distinção. O anúncio dos vencedores do Prêmio SADEC de Jornalismo foi feito em maio do Corrente, onde Angola obteve os dois premiados. A entrega dos certificados aos vencedores cobe ao ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Lomi, que destacou a importância do prémio. A cerimónia de hoje, que consiste na entrega simbólica destes dois certificados, que acabaste de receber e que conquistaram com todo o brilho e saber, é, de facto, um marco para a comunicação social. No entanto, eles pertencem também à classe jornalística do nosso país e àqueles cidadãos que amam a paz, a integração regional, a solidariedade entre os povos e que valorizam as características de cada povo. Aristides Quito venceu o concurso com uma reportagem sobre o monumento em memória à Batalha do Cuito-Canaval e Santos Pedro das Edições Novembro sobre o fotojornalismo com o retrato sobre a consolidação da unidade regional durante a celebração do Dia de Libertação da África Austral, 23 de março de 2019. Aristides Quito já arrebatou três prémios SADEC de jornalismo, nomeadamente em 2010 com o terceiro lugar, em 2017 com o primeiro lugar e 2020 também com o primeiro lugar. Neste momento, estão abertas as candidaturas para o Prémio SADEC de jornalismo 2021, tendo como júri Anastácio de Brito.